o urbano tá aqui para trás a gente já mas já marquei o cafezinho então aqui tá e pediu se pediu como depois se alguém não quiser pode passar para mim tá 11 fila hoje café o dia de aluna e pão de peito tá então depois a gente se reúne tem bastante coisa para conversar tá novidade toda que eu tenho uma pessoa diferente que não conhece para se conhecer tá chegando novo tá é isso o pessoal se reunindo para caminhar daqui um pouquinho tá e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.